Oi, eu sou Antônio Lávio, aluno do curso de Ciências Sociais da UFMA e minha pesquisa possui como título A Fome que Espreita, um estudo sobre as estratégias populares e circulação de alimentos em São Luís, Maranhão, com orientação da professora doutora Martina Alist. Ela foi desenvolvida no Laboratório de Estudos em Antropologia Política, o LEAP, do Departamento de Sociologia e Antropologia. Ela constitui, com outras iniciativas, o projeto intitulado Políticas da Vida, uma etnografia sobre o cotidiano, pobreza e estratégias populares. Integro o projeto como bolsista de iniciação científica PIBIC, cota 2020-2021, com bolsa concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Minha pesquisa busca compreender as diversas estratégias adotadas para as pessoas darem conta das suas necessidades mais urgentes em relação à alimentação, observando a circulação de alimentos entre pessoas de grupos populares do Centro de São Luís e levando em consideração os dados sobre a insegurança alimentar, que se mostrou mais presente nos últimos anos, refletindo o empobrecimento da população. Neste cenário, como indica a pesquisa da FGV, aproximadamente 27 milhões de brasileiros enfrentam problemas como o desemprego e o aumento da informalidade, cerca de 13% da população total, com o Maranhão possuindo 38% da população, enfrentando também problemas como a fome, segundo o trabalho de Mariana Silva Bezerra. O campo de investigação foi o Centro de São Luís, especialmente a Casa do Pão, ação desenvolvida pela Igreja do Cargo, que serve diariamente almoço a idosos cadastrados. Legenda Adriana Zanotto O objetivo central da minha pesquisa é analisar como, em seu cotidiano, as pessoas dão conta de promover elementos essenciais às suas vidas. E os objetivos específicos são construir o perfil social dos interlocutores, mapear as formas de acesso aos alimentos no Centro de São Luís, observar a troca entre estes indivíduos e suas redes de convívio, assim como analisar as estratégias utilizadas por essas pessoas para enfrentar a fome e as situações de segurança alimentar. A metodologia utilizada fez na grafia, a fim de uma aproximação com as experiências mais ultinárias dos interlocutores. Ela é uma metodologia que se caracteriza pela criação de diários de campo, que reúne material observado nas interações em loco, para que posteriormente se perceba as conexões entre os dados e, assim, faça uma interpretação sobre os mesmos. Houve uma pequena alteração no cronograma de pesquisa, fazendo com que, inicialmente, a pesquisa tenha se dado de forma remota, através de entrevistas online. Foi realizado também leitura de material bibliográfico sobre desigualdade social e classe, assim como levantamento de dados sobre insegurança alimentar e desigualdade de desemprego no contexto nacional e local. Legenda Adriana Zanotto Os resultados aqui apresentados são provenientes da interação direta com os interlocutores, relacionando os dados coletados com a teoria antropológica. A partir da interação com o Centro Histórico de São Luís, com foco na alimentação, pude observar elementos fundamentais que compõem o cotidiano do centro da cidade, onde as dinâmicas de ajuda se voltam para tentar combater as muitas adversidades e o abandono. Como, por exemplo, quando um vendedor guarda alimento de sua banca para doar quem pede, ou quando uma moradora da área separa uma geladeira de sua casa para armazenar água que na sua residência bate com sede. Fiz campos exploratórios no espaço até fixar minha pesquisa na Casa do Pão, quando comecei a acompanhar o almoço de 100 idosos de baixa renda, essencialmente mulheres, que buscam o centro da cidade para se alimentarem, na ação desenvolvida pela Igreja do Carmo. Observei, no período de um mês, a relação do espaço com a alimentação, mas principalmente com o cuidado, que se tende a todos e tudo, desde as pessoas aos objetos, com relação a um reconhecimento, que pode ser exemplar a quem frequenta, através das normas de conduta, rezar ou não faltar, por exemplo, mas antes reconhece a comida como algo fundamental para a dignidade humana, e todo o cuidado estabelecido enseja a criação disso. O cuidado permeava diariamente as relações que observei no centro de São Luís, em especial na Casa do Pão. É uma maneira de se criar certo acolhimento, que se opõe ao esquecimento e às adversidades enfrentadas já por muitos, como ressaltou uma interlocutora da pesquisa, a fim de mitigar os problemas das pessoas que ali se fazem presentes. A alimentação, nesse sentido, se estende ao aspecto mais intersubjetivo, criando muitas relações por meio dela, e assim, tornando o cuidado como uma política muito presente nas interações ali estabelecidas, bem como um aspecto central para se compreender o cotidiano que cria o centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto